Nascido em 1928 na Argentina, Ernesto Che Guevara de la Serna foi um dos mais importantes revolucionários socialistas do século XX, lutando ao lado de Fidel e do povo na Revolução Socialista de Cuba. Destacou-se por sua concepção revolucionária e sua negação em aderir automaticamente ao comunismo nos maus soviéticos, defendendo um caminho socialista a partir da realidade latino-americana. Também atuou no processo de libertação da África, sendo um dos maiores símbolos da luta dos povos subjugados. Foi capturado e executado na Bolívia, em 1967, ao tentar estabelecer uma base guerrilheira. Há que endurecer-se, mas sem perder a ternura a Hamas.